No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes. Já ouvi muita gente dizendo que é uma bênção. E também já ouvi outros falando assim, olha, você tem que ser uma bênção. Ou seja, você é uma bênção. Mas como ser uma bênção? A Bíblia nos ensina como nós podemos ser uma bênção. Quando alguém diz isso, está falando o seguinte, seja um exemplo de cristão, seja uma pessoa amável, seja alguém do coração de Deus. Qual o caminho para sermos uma bênção? Eu vou separar aqui em sete programas, em sete passos, de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 12. O primeiro princípio que eu ouço aqui é que para ser uma bênção é preciso nós termos compaixão em nosso coração. Porque o versículo 12 de Colossenses 3 diz, Portanto, como o povo escolhido de Deus Santo e amado, revestimos de profunda compaixão. Compaixão, minha gente, significa ter um sentimento piedoso. É você ter, é se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro, é você ver o sofrimento do outro e se compadecer e ajudar e socorrer. Que Deus possa nos cobrir com um coração cheio de compaixão para com o nosso próximo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melke.